Gostou, né? Ai, sim Você sabe o que é essa casa aqui? Não, eu tava pensando até Pra qual é? Pra mim, pra eu morar Sério? Sério, mano Gostou? Você conheceu, hein? Já vi tudo Tira até uma foto de capa aqui, ó Aperta aqui no branco, aqui no vídeo Oh, bueno Sai muitas cores na sua cara Vou ligar o meu flash Liga o seu flash Então, galera Enquanto Vai, fica aí Saiu foto? Sai Enquanto Todo mundo tá brigando Isso pra lá e pra cá A gente tá trabalhando Fazendo o nosso Então Muita gente falou Pô, por que você não faz o mundo Mora numa casa sua Tem que sair da quebrada Eu não vou sair da quebrada Mas Eu vou morar aqui Que vai ser minha casa pra eu morar Vai ser minha segunda casa, Nara Sério? Vai morar aí você Nós vamos ter os ortogoritos aqui Não, para Eu pensei que ia ser uma Amazon 3M Não Quer casar comigo e morar aqui? Ai, para Você aceitaria? Vamos conhecer a casa pra galera ver E depois Depois você responde Não quero elevador? Mas pra galera que tem elevador Pega a visão, galera Galera Essa casa Tudo foi graças ao Rei do Óleo, mano Você que não acompanha Acompanha o Rei do Óleo aí no Instagram É uma parceria que eu fiz Eu e ele É um foguetão que vai vir aí Então se você não acompanha Acompanha o Rei do Óleo Tem muitas lojas aí por São Paulo E a gente Falou Tu, Goro Tem que ter uma casa pra você morar, mano Uma casa pra você Tem elevador, Nara Tem medo? Cara Só que Esse elevador me dá medo Mas eu não tenho medo Só que galera Eu tinha visto essa casa Ela tava cheia de mobília, né? E quando a gente foi pegar Cadê a mobília? Então você que trabalha Com mobília De casa Sofá Mesa Geladeira Cama Cama Tudo Eu acho que você vai morar aqui, hein? Você vai morar aqui Vou levar você Então grava aí, ó Grava aí Então, galera Vamos ver se na casa O que eles pensam Aqui é um lavatório Pra galera Lavar roupa Casa da Nara E aí, Nara? Tem o horário Pra tomar conta da casa? Tenho O que vocês acham? Vamos pra casa Pra namorar Eu e ela Ou a Nara E as paraguaias E aí, Nara? Ai, sua cabeça Tem que queimar uma mesa Aqui já tem uma mesa Vai ser o casinho do bebê Olha o espaço que o bebê vai ter agora Trazer o bebê pra cá Ah, o bebê é o cachorro Ah, mamãe Mais espaço, mano Vai ter duas casinhas, né? Não, dá aqui o espaço pra ele E ali, né? Pra ele ficar descansando de boa Então eu vou arrumar isso aqui Nossa, é bem grande Bem grande pro bebê, ó Até piscina vai ter Até piscina vai ter Então, bebê Você já tem nova casa Nova casa do bebê Fala pra bebê Você vai falar do jeito que eu falo com ele? Sim Não, eu só vou falar com ele Vou trazer ele pra cá O bebê vai morar aqui Então, essa semana eu vou trazer o bebê pra cá Vou levar ele no veterinário Pra ver se tá tudo certinho Olha o espaço que ele vai ter pra brincar Será que eu vou conseguir morar aqui? Você nunca morou em outra casa, né? Nunca morei, Paulo Nunca Que loucura Deixa o pneu da galera aí A gente pegou essa casa Gente, é muito frio Gente, eu tinha essa intenção Tipo, sei lá Quero subir do mato Ah, vamos morar ali Eu não sei Pegou da casa e tá aí Tem uma piscina, mano Será que eu vou ter uma casa com piscina? Tem que pôr o flash, galera Pra ajudar, pôr o flash Vou Então, galera Tem que vir aqui de dia, mano Pra vocês verem Põe o flash aqui pra trás, galera Segura Ó Tem a terção, né? Tem duas áreas de lixo rasca Aqui vai reformar E crescer minha academia Vai vir a segunda academia pra cá, né? Pra eu treinar Por causa da minha Pessoal, minha Caraca Já andei fazer os aparelhos Vamos ver os quartos Gostou? O quarto principal é muito grande Você viu? Então Será que eu mudo, galera? Você acha que eu vou conseguir mudar Uma casa de condomínio, né? Na verdade, você tem Só que nunca morou, né? É, eu nunca morei E você vai morar Vai trazer todas as suas roupas E vai deixar nós lá E aí? Mas você vai morar comigo? É mansão maromba Então, e aí? Vou pegar um bus todos os dias pra ir lá Vou pegar um bus? Tem que tirar a carta brasileira Carta brasileira? Que que é isso? De carta de motorista Ah, eu tenho a minha, Paraguai E será que funciona aqui? Lógico Não sei não Preciso até ver isso aí Lógico Se com a minha família Havia morro de vocações aqui De férias aqui Como é isso, galera? A piscininha a gente vai reformar Tá pra reformar Mais uma vez aí Queria agradecer O Rei do Óleo Que tá numa parceria com a gente Aí pra Financiar essa casa Ali tá lá Vamos ver os cortes? Vamos ver Gostou da hora? Tem que gravar tudo de dia Sim, de dia vai ser maravilhoso Maravilhoso? Ah, eu adoro te imitar Tem que parar com isso Tem que parar com isso Porque pra mais me imitar, errado Ah, mas é o jeito portunhol de imitar você, ó Hoje é pra casa aqui mesmo Caso é... Seguro, vai sair da quebrada Pra morar num condomínio Caraca, será? Acompanha, galera Nada tá 100% oficial A casa já é nossa Já tá no... Já tá no nosso poder É nossa Então... É... Acompanha O bebê já vem pra cá Nossa, eu vou ser muito feliz Então o espaço que o bebê vai ter Tá vindo um veterinário aí pra vir Ó a nossa fazendinha Só que eu preciso do, mano Mobiliar isso aqui, mano Eu não tenho dinheiro pra mobiliar isso aqui, não Então você que trabalha com mobília, mano Sofá É... Que mais? Sofá Que vai ser sofá TV antiga Tem muitas pessoas que trabalham Muitas pessoas não Algumas pessoas que trabalham com O cara não aguenta pagar a casa E os caras recolhem a casa, tá ligado? Então eu não sei como é que funciona isso Mas sobra móveis Então você que trabalha com móveis usados Chama na parceria Ó Tô com fome, mano Ó a churrasqueira Nu Gostou do nu? Cara, dá pra você morar aqui, mano Tomar conta da casa Trazer as paraguaias Deixa a opinião de vocês, galera Casa das paraguaias Casa das paraguaias Tem que ser que trabalha com cama, mano Chama... Chama na parceria Porque, mano, lascou Leu o banheiro Leu o banheiro Nossa, mano Dá pra gente fazer coisas aqui Queclas... Muita coisa rica Só meница Muita coisa ropa Não Essa é a hora do que... Não Tá? Não 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 Pra guardar minhas roupas. Au, vai! Machucou muito? Tá vendo? Você foi me zoar? Corta o doutor gorito. Que legal. Caraca. É do ninho. Porque tem Mickey. Então, galera, aqui dá pra ser tanta coisa. Olha que legal vista da casa. Caramba, fecha na coisa de rico. Então, mano, vamos na busca da mobília agora, mano. Aqui vai... Mobília. Sabe o que que é isso? Meu Deus. Vou pagar, lascou. Então, você que trabalha com mobília, cama... Eu tenho um WhatsApp específico pra parceria aqui, mano. São Paulo, né? E com urgência. Que, gente, eu já vou me mudar esses dias aí. Ó. Ei, tudo bem? Ei. 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 Obrigado.